Essa é a portada de quatro filhos. Minha família era grande, mas um bocado ficou aqui. Depois que tomaram o vítima, não deixaram ninguém vir mais aqui. Existe um cercamento aí, não apenas físico, no sentido dos dentesais, mas um cercamento de todas as maneiras. Essas pessoas são impedidas de ser quem elas são. Esse direito ao acesso das pessoas que moravam aqui, que querem ver o cemitério, isso está na Constituição. O cemitério é um local sagrado. Eles consideram a homenagem dos mortos um ato simbólico muito importante. Eles acham que é justo não esquecer os antepassados. A Agropalma chegou na década de 80, aqui em Tailândia e no Alto Acará. O território serve como espaço de reserva legal da empresa. E todas as comunidades da beira, do rio, teriam que ser expropriadas, porque a reserva legal tem como base não haver pessoas. A retirada deles daqui é a culminância de um processo muito violento de expropriação desses povos e comunidades tradicionais aqui do Alto Acará. Então, nós estamos falando não apenas de quilombolas, mas de indígenas da etnia tembé. Essa expulsão, ela antecede e ela cria as condições de possibilidade da instalação de um modelo de grande plantação aqui, que é a plantação do Dendê. A empresa Agropalma é uma dessas empresas que também veio para essa região e adquiriu áreas, comprou áreas de terras. Há um plantio de vários hectares de Dendê nessa região e um conflito instaurado entre a posse ancestral dessas comunidades que reivindicam o reconhecimento desse território como um território de população tradicional, população quilombola, e a posse, o uso dessa área para o plantio de Dendê. Ele saiu daqui na década de 1980, seja através de compras dos seus terrenos por fazendeiros ou seja através de expulsão mesmo por pistoleiros. Aí a comunidade esvaziou e foi depois, posteriormente, as terras repassadas para Agropalma. O meu pai tinha uma terra bem aqui embaixo, daqui lá no Dom Quilom. Um cidadão botou na cabeça dele de sair da área e o cidadão chegava e dizia, olha, tu vende porque não adianta tu ficar aqui que a empresa tem documento. Então tu vai sair de qualquer jeito, não é teu. Então nós vamos te dar uma gratificação e tu vai trocar a tua vida para o outro canto. E assim foi com todos que aconteceu desse jeito. Como veio esse fazendeiro lá, comprou do pessoal lá tudinho que morava lá onde eu morava, enganou a gente lá, comprando a terra da gente lá baratinho. Aqui temos também, nós todos praticamente analfabetos, não entendíamos muitas coisas. O cara vinha com uma mixaria e enganava o pessoal lá, todo mundo ficava ameaçado, o pessoal ficava com medo. Uma das críticas a esse zoneamento agroecológico é justamente o fato dele obliterar por completo os povos e comunidades tradicionais. Eles se organizaram em 2015 e fundaram uma associação, Quilombola, e entraram com pedido no ITERPA para tentar a titulação da terra, porque já foi provado juridicamente que a Agropalma tem essas terras, mas foram griladas. A empresa de Tendê, ela afirma que ao longo do tempo, dessas quatro décadas, ela acumulou 107 mil hectares de terras. No entanto, toda essa arquitetura documental, parte significativa dela, já foi caracterizada como fraudulenta. Duas ações civis públicas, movidas pelo Ministério Público Estadual, resultaram no cancelamento de registros imobiliários de três fazendas. Então, pouco mais da metade dessas terras já tiveram seus registros cancelados. Essas áreas tiveram problemas com relação ao destacamento do patrimônio público para o particular. Então, se tratam ainda de terras públicas estaduais. Sendo que a nossa Constituição do Estado Pará ela é muito clara ao dizer que a prioridade da destinação das terras públicas são para as populações locais. O olhar do Ministério Público é sempre um olhar muito criterioso a favor do reconhecimento dos direitos aos povos e comunidades tradicionais que são vulneráveis e que têm historicamente ocupado essa região há muito tempo. O processo deles que tramita no Instituto de Terras do Pará desde 2016 esse processo encontra-se parado inclusive com indicativos de que será arquivado porque os técnicos do ITERPA que vieram fazer o trabalho aqui em 2018 chegaram à conclusão de que aqui não existiam povos tradicionais no Otacará. Então, isso, as pessoas ficaram muito indignadas se sentiram humilhadas, ultrajadas. Aqui era a sede de dança. Nós fazíamos assim, o dar santo aqui. E aí, sempre esse dia de sábado que tinha sido isso aqui a gente fazia uma brincadeira, né? Pra animar o povo. E esse chão? Pois aqui que é a sede. Esse aqui. Aqui é a sede. Vocês tiveram a oportunidade de conhecê-los e de vir aqui e de verificar que existe ancestralidade que existem cemitérios tradicionais que existem pessoas que têm voz que têm rosto que têm história que têm memória e, portanto, é algo assim até surreal o Estado negar de maneira assim, reiterada e deliberada esse reconhecimento. Eles são impedidos de virem aqui e agora, em 2021, vieram, fizeram a limpeza do cemitério. Eles retornaram o hoje que é dia de finado e estão fazendo a iluminação. O quilombola mais idoso, né? É o seu Benonias. Ele estava me falando que pelo menos há 10 anos ele não vinha. Oh, meu amigo! Aqui é a capela, a igreja. Isso aqui tudo foi com as esforças do meu filho e dos meus amigos. Nós que construímos. É que eu estou sentado aqui em cima de um fogão que era antigamente. Foi eu com meus parceiros fizemos esse fogão para as cozinheiras cozinhar aí. O principal entrave hoje é ter acesso ao documento a esse processo que é de 2016 que o Interpa instaurou a requerimento da associação e nesse processo ele tem informações da vistoria e o status, digamos assim, desse processo de regularização. A defensoria oficiou o Interpa para acessar esse processo de aumento administrativo. Um dos eixos central para a gente são os cemitérios, porque os cemitérios eles são indicativos de que ali tinha uma comunidade, né? A gente tem a relação das famílias que estão lá nesse cemitério. A minha avó morreu em 78. Ela morreu com 110 anos. No meu ponto de vista ela está debaixo desse dendém aí. Plantaram o dendém em cima da catatumba dela. O único acesso que nós temos para o cemitério é por água. Mas você viu a dificuldade que tem para a gente chegar aí. A gente sabe que a pessoa não vai voltar. Mas é uma lembrança. Então, para mim é uma tristeza muito grande. Se você descer aqui mais alguns minutos para baixo você vai encontrar lá no curto onde fica o barco tem uma placa dizendo proibido caçar e pescar. Reserva legal o patrimônio da Agropalma. Então, a beira desse rio aqui para cima até na cachoeira é tudo desse jeito. Para baixo é a mesma situação. As pessoas para chegarem na beira do rio elas precisam correr esse risco de passar por dentro dos plantios e dos cultivos e são rotineiramente intimidadas, assediadas. É algo assim bem violento. Nós comecemos essa associação na realidade porque foi em 2015 a Agropalma mandou me prender porque eu estava pescando dentro da área da Agropalma. A empresa se diz que é dona topar a pessoa pescando ela toma linha toma zagaia toma malhadeira tiver espingarda ela toma toma canoa quebra tiver bicicleta ela toma leva para a vila. Próximo a esse cemitério da antiga vila Nossa Senhora da Batalha aqui a montante tem uma indústria na beira do rio e eles inclusive denunciam que essa indústria ela derrama frequentemente efluentes nas águas do rio Alcará então aqui existe também um problema seríssimo que é a questão da água. hoje de manhã acordamos na vila Palmares com o odor da Tibórnia que é uma parte dos efluentes que eles derramam o dendezal a pretexto de que vai servir como uma forma de fertilizar essas plantas. É grupo Agropalma aí olha aqui em frente de todas as casas aqui olha que estão fazendo aí olha aí mina de criança mina de moradores aí eles batendo aí isso aí chama assim o veneno vindo tudo para dentro das casas eles jogam jogam para o campo aquilo perto do dendê aí caiam no campo todinho aí aí escorrem para os garapés no entanto isso provoca danos seríssimos não só pelo forte odor mas pela ânsia de vômito dores de cabeça o Evandro Chaga já esteve em outro momento inclusive identificou que as águas subterrâneas da Vila Palmares são impróprias para consumo humano está contaminada por conta do uso intensivo de veneno nos dendezais então existem vários empreendimentos que estão interrelacionados o dendê que rende um faturamento anual de um bilhão de reais segundo o último relatório de sustentabilidade da empresa você tem o asfaltamento de uma rodovia que é a PA256 iniciou a obra do asfaltamento que inclusive ameaça despejar os já despejados povos tradicionais que estão lá vivendo precariamente na Vila da Balsa eu nasci e me criei aqui nesse lugar nunca abandonei o Acará e aqui eu estou até o final da minha vida não sei quando a nossa casa era bem aqui onde esse castanheiro esse castanheiro é minha planta com minha mãe e meu pai aqui era minha roça com meu pai e minha mãe quantos anos tem essa castanheira? ela tem uns 4 anos porque eu estou com 95 aqui a fazenda do Cure ela queria derrubar ela aí derrubaram as outras tudinho só essa ela já estava com o motosserro no pé dela do lado dali aí eu embarguei não deixei derrubar as carreiras são noito dias coco dendê isso aqui das empresas leva para a fábrica é noite e dia a empresa trabalhando 24 horas aqui é muito barulho não deixa a gente dormir de noite a noite todinha o som aqui atrás toca a noite todinha o dia todinho que Deus dá nós não temos para onde ir aqui não temos mais canto para ninguém a gente está preocupado por quê? porque o processo de licenciamento para estrada para cadastramento das famílias está sendo mais ativo do que o próprio processo do ITERP que já dura aí desde 2016 então quanto mais esse processo se alastra quanto mais o Estado não dá uma resposta para a comunidade a comunidade fica fragilizada no olhar da empresa ela adquiriu a área infelizmente ela adquiriu a área de um documento que não é bom um documento que realmente não tinha a capacidade de destacar aquela área do patrimônio público para o particular então ela também se sente prejudicada nesse processo por conta disso investiu para uma atividade econômica que foi uma política de desenvolver a bioeconomia do Estado desenvolver o óleo de palma mas essa atividade ela não pode passar por cima das pessoas que já moravam aqui que já tem uma relação histórica cultural ancestral religiosa com a terra e com seus antepassados o ITERP cabe fazer a devida destinação levando em consideração as prioridades da regularização fundiária quem é a prioridade um os povos indígenas quem é a prioridade dois os quilombolas e assim sucessivamente a empresa é a última dessa fila o que me parece que ocorre de uma maneira deliberada é uma tentativa de você virar as coisas do avesso acredito que só com uma decisão judicial é que nós vamos ter uma segurança jurídica para essas comunidades enquanto isso fica uma situação de insegurança de vulnerabilidade para essas pessoas que estão ali um dos meus sonhos é voltar para cá que a nossa briga toda é por causa disso de nós voltar para o nosso território para o lugar onde nós nascemos fomos criados e temos como sobreviver ter uma comunidade boa aqui nossa nós para trabalhar produzir alguma coisa como nossa macaxeira nosso feijão nossa abóbora se nós tomar essa posse daqui nós estamos muito felizes o meu sonho que eu tenho é que eu só queria desprezar aqui depois que eu fechasse meus olhos então isso eu me sinto feliz aqui no meu lugar meu sonho é morar na beira desse rio é voltar a ser livre esse rio aqui é uma vida para nós